Salve família, tudo bom com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Já vou logo mandando um salve aí pra Luiz Antônio, lá de Torres, né? Rio Grande do Sul, salve aí meu parceiro Jean, lá de Goiás, tamo junto meu parceiro, salve aí pra você Daniel, Rio de Janeiro, meu parceiro, tamo junto É... como você viu no título aí do vídeo, né? A regulagem da máquina, eu apanhei muito no início Das regulagens da alavanca aqui, ó É... alta, né? Alta, baixa, média Aí eu apanhei muito Eu apanhei muito nisso, tá gente? Chegou um vendedor aqui agora, vendendo... Vendendo... Vendendo uns cofrinhos aqui e acabou de sair Então voltando ao vídeo, família, vamos lá Ó, no início, quando eu tava... quando eu comecei a aprender a cortar cabelo Eu não sabia o que era alta, né? O que era alta, o que era intermediária, eu não sabia o que era baixa Então hoje eu vou tá ensinando pra vocês a regulagem, tá? Da... da máquina, regulagem da máquina, da altura da máquina, beleza? Então se você nunca apanhou no início, início de alta, baixa, média Então, fala aí Eu tenho certeza que a maioria de vocês, todo mundo apanhou Que eu apanhei muito, tá gente? Nessa regulagem Tu apanhou muito, Felipe, nessas regulagens no início? No início Negócio de alta, baixa, intermediária Tá vendo? Até o barbeiro aqui, Felipe, já apanhou muito Todo mundo, né família? Comenta aí se você, no início, teve dificuldade Por que a gente teve dificuldade em alta e em baixo? Porque é o contrário, né? É... baixa... É pra cima Aqui pra cima Baixa é toda pra cima Não... é... toda pra cima E alta é toda pra baixo Né? Então... Isso acabou trazendo dificuldade, né? Pra gente Mas depois de um tempo a gente começa a pegar a manha direitinho E... já vai desenrolando Então vamos lá Isso aqui é pra você que tá começando, tá gente? Você que tá começando agora, agora do zero Absoluto zero E você não sabe a regulagem da máquina Então eu vou tá ensinando pra você agora Quando você vê um vídeo aqui meu no YouTube Cortando o cabelo E eu falar aí É... vamos começar na zero Baixa Lavanca toda pra cima Quer dizer o seguinte Ó... É sem o pente, né? Sem o pente Tá, gente? Vamos dizer Zero baixa Lavanca toda pra cima Aí você vai colocar aqui, ó Aqui tá na alta, né? Agora Aí... Lavanca toda pra cima Colocar... Lavanca pra cima, tá? Então essa aqui Lavanca toda pra cima É a zero... Baixa É... gente Vamos colocar aí Na intermediária Intermediária É... Só a metade, ó Você vai puxar um pouquinho Pra... Pra... Pra baixo Pronto Aqui já tá na intermediária Aí como é que fica a lâmina, ó Não sei se dá pra ver bem aí Ó... Fica um pouco alta Fica um pouco alta, ó Deixa eu colocar aqui, ó Pra vocês verem Ó... Deixa eu ver aí Baixa Ó... Baixa Intermediária Não sei se dá pra ver bem aí, tá, gente? Intermediária Gente Quando eu falo assim Coloca na... Alta Então você vem Zero alta Lavanca toda Pra baixo, ó Pode ver que vai mover aqui, ó Tá vendo? Já tá na alta Como é que fica a lâmina Embaixo Coloca na... É... Zero baixa Aí você vem Coloca... Zero baixa Tá vendo? Sobe, ó Essa lâmina sobe e desce Sobe e desce aqui, ó Ó... Alta Baixa Intermediária Né... Né... Então... Esse aqui, ó... Esse aqui, ó... Tem o número 3 Tá vendo? O número 3 E assim vai, família E assim vai Todos os pentes Vem com o número Pelo menos o meu vem, né? O meu que eu comprei No caso, o meu é todo dourado, tá, família? Ó... Ele tem até o 8 Até o 8 Todo douradinho, ó Aí no caso Raramente eu utilizo o 8 Eu coloco aqui dentro da minha gaveta Eu coloco aqui na gaveta Cadê? Aqui, ó... Raramente eu uso, ó... O pente... Às vezes eu uso Quando o camarada Quer abaixar muito O pente 6, né? O pente 7 Tem o 7 aqui, ó... Tem o pente... Tem o 8 Tá? Se você quiser comprar, tá, gente? Esses pentes Eu vou deixar aí na descrição O link, tá? Se você quiser comprar Do... Do pente 1 Do pente 1 Até o 8 Eu vou deixar aí na descrição Aí pra vocês O link Pra você comprar aí na internet Isso aqui eu comprei na internet, tá, pessoal? O meu... O meus pentes quando vieram Veio somente até O 3 Ou foi até o 4 Não veio até o 8 Eu tive que comprar na internet Esses dois aqui, ó... Também compra na internet Eu vou deixar aí também O link se você quiser O pente 1,5 Especial, né? E o pente 0,5 Especial Tem esses dois aqui Que é especial Tá? A gente utiliza muito eles, tá, gente? Na... Nos cortes Então... Já vai adquirindo aqui Esses pentes Se você... Você tá começando agora do zero Já adquira esses pentes aqui, tá? Que vai usar muito No degradê Tá, gente? Então, gente Esse é o vídeo de hoje Gostaria que vocês se inscrevessem no canal O Luiz aí Compartilha aí, Luiz De Torre, né? Rio Grande do Sul Compartilha aí o... O vídeo com seus amigos O Jean também De Goiás, né? Compartilha aí também, Jean Com seus amigos aí E o Daniel Do Rio de Janeiro Compartilha aí também Com seus amigos Tamo junto É nóis E até o próximo vídeo Gente Esse vídeo Só é pra quem tá começando Do absoluto zero Tá? Quem tá começando Do absoluto zero Então vai ajudar muito A você dominar O controle aqui Da alavanquinha, tá? Lá pro alto Lavanca toda pra cima Você já sabe Toda pra baixo Você já sabe E alavanca na metade Você também já sabe Não precisa repetir, beleza? Então se você aprendeu Comenta aí Tá? Deixa o comentário aí Se você aprendeu Se você já aprendeu Já dominou aqui A alavanquinha Gente Comenta aí Se você teve dificuldade ou não Até o próximo vídeo Fui!